E o Renato agora no teatro, é isso? Daqui a pouco no cinema. Daqui a pouco em Ramiúte. Adoraríamos. É, adoraríamos. Sim, mas vem cá, vamos ao que interessa. O que é essa peça de vocês que vocês estão fazendo? Desculpa te cortar, cara, eu não tenho problema. Cara, o nome da peça é uma tentativa de show. Como o nome já diz, é uma tentativa, então se você não gostar, não venha pedir o dinheiro de volta, porque a gente não vai devolver. Não vai. Está parecendo nós, Giro. É, mas é um apanhado de esquete, alguns clássicos personagens nossos estão nessa peça, fazendo algumas esquetes, que não são as esquetes da TV, a gente adapta para o teatro. Entendi. Põe em outro contexto. Uma voz boa. Isso aí é o uísque, Marlboro. Alô, nação da bonita. Eu fiz gargarejo com caco de vidro. Faço com cada coisa, amigo. Não, 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 não precisa me receitar, não. Mas é porque a gente apresentou, agora esse final de semana, o bloco aqui no Bixiga, e depois, anteontem, a terça-feira, a gente apresentou o bloco Unidos do Caralho A4 lá em BH. Aí eu estou com essa voz aqui, meio de Rosa Maria Murtinho. Mas a peça é isso, a peça tem esses esquetes, né, que são esquetes. Rosa Maria Murtinho. A voz pra Leda Nagli. A vozinha. Leda Nagli. Eu estou falando isso porque minha tia, uma vez ela entrou para fazer teste no coral da Universidade Católica de Petrópolis, para pagar menos na faculdade. UCP. É, na UCP. E aí o cara do mestre lá do coral lá, o cara falou, o maestro falou assim, olha, minha filha, você não tem condições de cantar aqui não, você tem voz de Rosa Maria Murtinho. O problema é também a voz de Leda Nagli. É, né? Espero vocês com certeza. É aquela voz assim que falou duas frases e acendeu um derby filtro amarelo. Hollywood de camelô. Aquelas mulher de fumodromo. Hoje eu estou recebendo aqui, Elinho Calvati. É, Elinho Calvati também. Oi, adorei, Gariola. Nossa, fechadíssimo. A voz desse Zema. Zuckerman, tá solteira. Rosana Herman. Vamos todos conversar dessa forma agora aqui no programa. Tudo bem, pra mim não vai ser esforço nenhum. Porque a sua voz já está desse jeito. Já está desse jeito. Faça a bola. Faça a bola. Então vocês fizeram dois... Não, vai. Não, não dá, cara. Chega, não dá. Saiu, Leda Nagli. É, saiu, graças a Deus. Ele está contando o que se trata a peça. Não, 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 prevei. Só pra concluir. É, é. Então, mas vocês não vão ter mais blocos no carnaval. Esquece. Não, não, não. Chega de... A gente vai ter, na verdade, nessa primeira peça aí de estreia. A gente vai acabar usando o tema carnaval. E vai ter algumas apresentações. Surpresa pra quem for. Domingo, dia 26, às 8h47 da noite. No Teatro Renascença. Vou repetir isso pelo menos umas 500 vezes nessa... Uma hora e meia aqui. Nesse domingo, então. Nesse domingo agora no Teatro Renascença. E é o seguinte, além das coisas que a gente já criou, personagens clássicos, a gente também tem uma parte nova na peça, né? Tem improviso, que a gente não sabe fazer, e isso que é o mais legal. Tela Class. Tela Class. Deve ser bom demais. É. A gente zoa, satiriza essa onda do improviso. Ela só vai poder falar com propriedade de fogo, bolinha. Tela Class é maravilhoso. É, tem que ir pra poder falar. Tela Class. Inclusive tem algumas séries da Netflix que são muito Tela Class, não é verdade? Tem. Tão processando todas, por sinal. Aí ele tá falando aí, eu concordo. Tão processando todas. É. A gente registrou a tela Class. Tá registrado. Não pode mais fazer. Não, eu sei, mas... Eu tô, eu tô tipo... Assistindo. Ei, Diogo. Mas você pode pôr na versão legendada. Mexa seu traseiro gordo, senhor. Tem a opção que a Amanda falou aí. Tem a opção legendada, carioca. Sabia? Sabia? Tá, mas eu tenho uma criança em casa. É na tábua. Duas, né? Aí você vacilou, Amanda. Mas o seu filho não fala alemão? Ei, o Tira chegando. A velocidade da leitura... Eu tenho uma filha de cinco anos. Entendeu? Mas ela não assiste Peppa Pig. Ela é a Peppa Pig. Sim, não, mas a gente tem um desenho que eles fazem, aqueles filmes, sabe? Ei, tudo bem? Como é que está, Amanda? A dublagem é ruim. Mexa seu traseiro gordo. Cara, mas a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo. Já viu dublagem em espanhol, por exemplo? Não. Não tem interpretação nenhuma. O cara fala reto, meu negócio, assim, a frase do que é... Linear. Eu odeio aquele que não é bem uma dublagem. Aquela que é uma... Pô, você está todo mundo falando ao mesmo tempo. Isso chama-se entorpecentes. Desculpa, mãe, cara. Isso chama a falta do Emílio. Ontem... Não, é verdade. Não, mas ontem... É exatamente isso. Ontem a gente conseguiu fazer um bom programa. Hoje foi um milagre, né, amigo? Ontem conseguimos fazer... Hoje está complicado. As pessoas não estão... Eles estão se aproveitando da tua euforia, do teu Botafogo ter se classificado ontem, heroicamente, porra. Exatamente. Mas, assim, voltando à linha de raciocínio, para tentar entender e terminar e concluir esse... O que foi, Boletar? É o Cogumelo. Eu estou quieto. Está estagando. É, está narquezando ainda. Calma aí, Popótamo. Estou na minha. Estou quietinho. Era o Rabinho que tomou o programa. Eu nada, Zé Pelin. Bom, para concluir... Porque para concluir é o seguinte... É... Porra, vai. Pergunta aí, porra. Fala aí, Zé Cogumelo. Eu queria saber uma coisa...